E é, Média Via. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um aplicativo novo. Um aplicativo novo pra você mapear o seu controle Gamepad do seu celular. Muita gente tava me pedindo isso já há bastante tempo. Porque esses aplicativos que já tinham, vocês sabem como é que é, vocês sabem bem como funciona. O Octopus, o Panda Gamepad. Então o pessoal tava me pedindo bastante um aplicativo novo. Eu já tava pesquisando isso já há bastante tempo. Enfim, chegou o dia de eu mostrar esse aplicativo pra vocês. Que olha, é um aplicativo completo. Um aplicativo completo bem bacana que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes de eu continuar esse vídeo, pra você se inscrever no canal. Se você não for inscrito, se inscreve no canal que é de graça. Faz fotos bacanas, conteúdos variados. Uma coisa que é bom falar, que esse aplicativo, você precisa de um computador pra você tá ativando ele no celular. Isso mesmo. Você precisa de um computador. O procedimento é bem simples, bem fácil. Esse aplicativo é gratuito. Ele tem na Play Store. Esse aplicativo tá na Play Store. E eu vou tá mostrando tudo pra vocês. O tutorial hoje vai ser completo. Então olha, sem mais enrolação. Veja esse vídeo passo a passo que você vai ver como que você vai baixar, instalar e ativar ele. De uma forma bem simples, bem fácil. Até como configurar. Então, bora pro vídeo. Então beleza. O aplicativo que a gente vai utilizar é esse daqui, ó. Esse aplicativo aqui. Se você digitar o nome desse aplicativo aqui na Play Store, você acha. Mas lembrando, todos os aplicativos, tudo que eu vou usar nesse vídeo, o link vai tá aqui embaixo na descrição, beleza? Então é só você entrar aqui na descrição do vídeo pra você baixar. Então, show de bola. Vamos aqui entrar no aplicativo. Olha, vou abrir o aplicativo aqui. Aqui quando você abre, ele já mostra aqui coisa e tal que você precisa conceder permissões pra esse aplicativo. Então, vamos abrir ele aqui, ó. Vamos permitir. Aqui permitir e permitir. Permitir tudo aqui. Aqui vocês estão podendo acompanhar que ele te dá uma breve demonstração aqui, coisa e tal. Te mostra alguns jogos. Vamos dar um continuar aqui, ó. Aqui ele te mostra aqui qual controle você vai utilizar. No meu caso, não é nenhum controle desse. Não é. Então, vou lá em cima, olha. Que tem lá, ó. Pra avançar, olha. Avançar, coisa e tal. Aqui você pode localizar os jogos que você tem no seu aparelho. É, clicando nessa opção aqui. Mas ele já me mostrou alguns jogos que eu tenho. Se o seu jogo não estiver aqui, é só você vir aqui e localizar o jogo. Lembrando, o meu aqui, ó. O meu aplicativo, ele já tá ativado. Ele já tá ativado. Mas, provavelmente o seu não vai estar ativado. Lembrando que pra você ativar esse aplicativo, você precisa de um PC. Ou de um notebook pra você fazer a ativação. Vou aqui passar pra tela do meu computador pra vocês verem como que funciona. Show de bola. Aqui eu já tô aqui na tela do meu PC. E eu tô aqui, olha. Com esse arquivozinho que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Pra você pegar, baixar, é bem simples. O link tá aqui embaixo na descrição. Só você seguir o tutorial. Tem um tutorial também de um vídeo explicando como você consegue baixar, coisa e tal. A princípio, você vai precisar de um programa chamado WinRAR pra você extrair essa pastazinha. Depois que você tiver baixado o programa WinRAR, se você não tiver, instala ele aí. E você vai clicar com o botão direito, em cima do arquivo. E a gente vai vir nessa opção aqui, ó. Extrair aqui. Extraindo aqui, ele vai te gerar essa pasta e vai te gerar esse aplicativo aqui. Beleza? O que você vai precisar fazer? Olha, você não precisa passar esse APK aqui para o seu celular, não. Não precisa. Não, não faça isso. Olha, a gente vai descompactar agora essa pasta aqui, ó. A gente vai extrair, no caso, essa pasta. Beleza? Então, é só clicar com o botão direito novamente e botar Extrair aqui. Depois que você extrair, ele vai te gerar esse programa aqui. O que você vai precisar fazer? Eu recomendo você vir aqui, ó, com o botão direito e vir aqui, ó. Executar como administrador. Mas antes, mas antes, vou passar aqui no meu celular rapidinho, olha. Antes da gente executar aquele programa, aqui no celular, eu vou vir aqui nas configurações, olha. Entrando aqui nas configurações, eu vou aqui em opções do desenvolvedor. Lembrando que cada celular é um celular para você ativar essas opções de desenvolvedor. Só você procurar aí o modelo do seu celular, como que você ativa essa opção aí na internet. Muito simples. Mas aqui o meu já está ativado. Vou entrar aqui, olha. E vou ativar essa opção, depuração USB. No meu caso, já está até ativado. Você vai precisar estar com a depuração USB ativada aí no seu celular, beleza? Depois disso, é só você fazer o seguinte. Você vem aqui, olha. Vem aqui, pan. Vou deixar até o aplicativo aqui aberto. Você deixa o seu aplicativo aberto aí também. E você conecta o seu celular no PC, olha. Está conectado ali no PC. Ó, deu o barulhozinho, pan. Show de bola. Deixa conectado aí e vamos fazer o procedimento aí, beleza? Vamos embora. Agora podemos vir aqui e executar esse programa aqui como administrador. Vai te pedir permissão, você dá um sim e show de bola. Ele vai começar a executar o programa. É muito simples. No seu celular, ele vai te pedir permissão também. Olha, no meu celular ele pediu permissão. Vou dar um permitir. Permitiu. Show de bola. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir nessa opção para dar um start, para fazer a ativação. Então, vamos clicar. Bom, ali ó. Ó, se liga. Começou a fazer o procedimento ali no celular. Vamos permitir. Vai ficar abrindo essa opção ali, mas só minimizar. Vamos dar um permitir, ó. Permitir. Isso aí, ó. Beleza? No meu caso, já estava ativado, mas aí ativou, beleza? Muito simples. Vai ser assim que vai acontecer aí com você. Não tem mistério. Não tem mistério. Volta a afirmar. Depois que você ver que no seu celular ficou ali ativado, o que você vai fazer? Você pode aí fechar, ó. No computador também vai mostrar lá em cima a mensagem que a ativação foi feita com sucesso. Você vai fechar o programa lá. Tirou aqui, ó. E você vai poder usar o aplicativo. Show? Muito simples, muito fácil. Mas, a gente também precisa agora colocar o controle aqui, ó. Colocar o controle aqui. Ligar meu controle aqui. Pan. Vou ligar o Bluetooth aqui também, olha. E aqui, ó, aqui embaixo, em Connection, se você apertar ali, ele vai te dar o modelo do seu controle que está ali ativado. Então, podendo acompanhar. Muito maneiro. Muito legal. Para você executar o seu jogo, é muito simples. Só você vir aqui no jogo que você quiser executar e abrir, olha. Vou vir nesse primeiro aqui. Ele vai te mostrar qual tipo de controle você está utilizando. Se é aquele gamepad de uma mão, sabe, que você usa meio que na metade da mão. Ou se é esse tipo de gamepad mesmo que eu estou utilizando. Você pode escolher aí. No meu caso, é o convencional. Beleza? Só dá um Enable aqui, ó. Que vai pedir. Para habilitar. Pan. Só dá um Voltar. E ele vai começar aqui a executar o jogo. Não tem mistério nenhum. Se liga só. Aqui eu vou entrar aqui com o meu Facebook. Vamos entrar com o Facebook. Show de bola. Aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, olha. Nessa engrenagemzinha aqui de configurações. Deixa eu abaixar um pouquinho o som aqui. E vou apertar aqui em esquema personalizado. Entrando aqui em esquema personalizado, vocês estão podendo acompanhar que é os comandos aqui. Os botões do Call of Duty. Vocês estão podendo acompanhar também lá em cima, olha. Ali em cima. Que tem um ícone ali diferente. Não sei se está dando para vocês acompanharem, olha. Aqui tem um íconezinho diferente. Que é através desse ícone que a gente vai configurar os botões, beleza? Vamos apertar aqui. Vai te gerar essa janela. Olha, a gente precisa vir nessa opção aqui, olha. Mapeamento aqui de configurações. Olha, aqui ele te dá um tutorialzinho. Bem simples, coisa e tal. Como que você faz as coisas. Bem simples e bem fácil. Ok. Eu vou mostrar isso aqui para vocês bem rápido. Não vou estar me detalhando muito nisso daqui, não. Futuramente eu vou fazer um vídeo mais detalhado. Mostrando as configurações. Que as configurações disso daqui é bem completo. Por ser um aplicativo novo, eu achei que é muito completo. Muito completo mesmo que estava faltando um aplicativo assim. Vou vir aqui nessa opção aqui, olha. De botões aqui. E show. Vai estar mostrando todos os botões para você configurar. Olha. Aqui ele já meio que me deu uma pré-configuração. Se você não gostou dessa pré-configuração. Você pode ir apagando os botões. E ir configurando aqui, olha. Aqui eu gosto de botar o A mesmo para correr. É só você clicar nele e arrastar. Olha, está mostrando como é que você consegue editar ele também. Coisa e tal. Aqui eu vou ajustar meio que os botões também. Que está fora de, né? De posição. Colocar esse RT aqui mais centralizado. Colocar esse daqui mais para cá. Esse LB. Eu não gosto de usar ele aqui não. Então eu vou tirar esse LB. Eu vou deixar pressionado, olha. Se liga, olha. Deixar pressionado. Vou até deixar ele aqui no meio, olha. Deixar ele pressionado. E ele vai aparecer a opção para copiar ou deletar. Eu quero deletar. A mesma coisa com o RB aqui, olha. Se liga. Deixar pressionado. Vou arrastar para vocês verem, olha. Deixei pressionado. Vou deletar. Esse daqui também eu vou deletar ele, olha. Deletar. Vamos deletar. Vou deletar esse daqui também do canto. Esse botão B aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer com esse B. Aliás, esse X aqui eu vou deixar para recarregar a arma. E esse B aqui eu gosto de deixar para ele agachar ou deitar. Esse analógico aqui, ele não está posicionado corretamente. Então vamos reposicionar ele aqui. Esses botões aqui também eu vou deletar, olha. Esse daqui. Eu vou configurar bem básico, só para vocês terem uma noção. Esse Y eu vou deixar para trocar de arma. Se você quiser estar adicionando outro botão, você vem aqui, olha. Sei lá. Ah, quero adicionar o LB. Você vem aqui, clica no LB, olha. Cliquei. Apareceu aqui que dá para você configurar botões também. Dá para você fazer várias configurações. É um aplicativo bem bacana, bem bacana mesmo. Confirmar. Vou aqui minimizar essa janela aqui. E você pode arrastar para onde você quiser o botão para fazer a ação. Bem bacana. Esse analógico, eu vou deixar ele um pouco mais para cá, olha. Aí você fala para mim, ah, eu quero configurar a sensibilidade do analógico. Clica no analógico e você configura. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, não. Mas eu vou fazer um vídeo mais específico falando sobre configuração, coisa e tal. E aqui é meio complexo. É um aplicativo interessante. Interessante mesmo. Mas basicamente eu configurei o básico do básico. Então, você quer salvar? Só você vem aqui, olha. Confirmar que você salva. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais para cima aqui esse botão. Não tem mistério, não. Bom, bora confirmar aqui. E basicamente é essa configuração. Então, basicamente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo basicamente é esse. Não tem mistério. Então, basicamente, foi esse o vídeo. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Olha, é um aplicativo novo que futuramente eu vou fazer outros vídeos. Mostrando como configurar, sensibilidade, coisa e tal. Fazer mais vídeos aí para vocês. Então, muito obrigado a quem assistiu. Até a próxima e valeu. Tchau. Tchau.